Só um minuto que vai começar a gravar, enquanto... Não é possível iniciar a gravação agora, tente novamente em instantes, porra. Pera aí. Oxi, tá gravando, graças a Deus. Vamos lá, que alguém falou. Professor, o senhor está gravando. Bia, obrigado, viu? Agora tá gravando. Obrigado aí por me avisar, porque eu já tinha começado, né, quase que eu esqueci. Mas vamos voltar lá. Sim, a gente tá vendo, então, as espécies de prisões provisórias, processuais, prisões sem penas, procedimentais ou cautelares. São prisões excepcionais. E a gente, eu até fiz um material aqui, que eu vou encaminhar hoje pra vocês, não sei se eu vou conseguir chegar lá hoje, acho que não. Mas eu já vou encaminhar no material que eu vou passar aí pra Genético, pra Genético encaminhar vocês. Nesse material, turma, você vai ver como era a legislação nessa parte aqui que a gente tá estudando, em relação antes e depois do pacote de crime. Por que que eu fiz isso? Pra você entender que uma das intenções do legislador foi tornar essas cautelares, cautelares de monitoramento eletrônico, que é a tornozeleja eletrônica, cautelar de... As outras cautelares, e em especial as cautelares relacionadas à prisão, tornar essas prisões extremamente situações excepcionalíssimas. Tanto é que uma das obrigações que o pacote de crime disse foi que preso em flagrante, o cara tem que ser encaminhado encaminhado a audiência de custódia em até 24 horas. Então, a gente tá falando da prisão em flagrante agora, o pacote de crime ele trouxe, ele tá em vigor desde o dia 23 de janeiro de 2020, que se alguém for preso em flagrante, a audiência de custódia tem que ser realizada em até 24 horas. Aí você me pergunta, professor, e aí, se não for realizado em até 24 horas, o próprio pacote de crime como foi aprovado e foi sancionado pelo presidente, o próprio pacote de crime diz que não realizada a audiência de custódia no prazo de 24 horas, a prisão é pra ser relaxada sem prejuízo de uma nova decretação de preventiva. Só que essa parte, ela tá suspensa pelo STF. O ministro Luiz Fux diz que fere a razoabilidade dizer que um flagrante que dure mais de 24 horas, ou seja, eu fui preso em flagrante e aí eu tô mais de 24 horas esperando a audiência de custódia, fere a razoabilidade é esse prazo só de 24 horas. E diz que tem que observar também as peculiaridades de cada região do país. Então isso é de cautelar o Luiz Fux numa suspensão, ou seja, não tá valendo agora desse artigo do pacote de crime que autorizou o STF, diz que não realizada a audiência de 24 horas, a prisão tem que ser imediatamente relaxada. Só que eu pensei que essas prisões provisórias, elas realmente são excepcionalíssimas. E com o pacote de crime, eu vou explicar isso mais detalhadamente pra vocês, ficou mais excepcional ainda. Então, a gente tá estudando essas prisões provisórias, processuais, também chamadas de prisão sem pena, procedimentais ou cautelares. São sinônimos. Todos esses nomes são sinônimos, são gêneros de três espécies. Que é a prisão em flagrante, a preventiva e a temporária. Já falamos que a preventiva é a rainha em flagrante. Pode ser convertida em preventiva, como pode ser convertida em preventiva. O inverso não é verdadeiro. Aí a gente começou a falar da prisão em flagrante. E falei que flagrante vem do latim de flagrare, que significa fogo, ardendo, queimando, que significa que o crime acabou de acontecer. E aí a gente tá conversando sobre os tipos, as espécies da prisão em flagrante. No 301, a gente tem tanto o flagrante compulsório como facultativo. O flagrante compulsório, ele é o flagrante que é pras autoridades policiais e seus agentes. Eles são obrigados a prender quem quer que esteja em situação de flagrante de delito. Já o facultativo é pra gente, qualquer do povo. Então se você vir alguém roubando, matando, tirando dinheiro de onde não deveria, você pode prender em flagrante caso queira. Então o flagrante compulsório e o flagrante facultativo do 301. No 302, a gente estudou quando alguém está numa situação de prisão em flagrante. Então você olha pra mim e diz, tá bom professor, eu entendi que eu, qualquer do povo, eu posso prender quem está em flagrante de delito. E a autoridade policial e os agentes deve prender quem está em flagrante de delito. Beleza, isso você entendeu. Mas quando alguém está em flagrante de delito, aí a gente precisa ir pro artigo 302, quando ele fala está em flagrante de delito quem está cometendo a inflação penal, quem acaba de cometê-la, esses dois, incisos 1 e 2, é a chamada flagrante próprio, puro ou propriamente dito, ou ainda quem é perseguido logo após a prática do crime, com armas, instrumentos ou objetos, ou ainda quem é encontrado. E a gente já falou dessas duas diferenças aqui, do flagrante impróprio e do flagrante ficto ou presumido. Eu não vou voltar, tá, turma, porque eu queria adiantar um pouco a matéria. E aí o pressuposto do flagrante é a perseguição, é uma lenda urbana dizer que o flagrante dura 24 horas, o flagrante dura enquanto dura a perseguição. E aí você me pergunta, o que é que livro flagrante? Livro flagrante a apresentação espontânea. E aí eu dei a dica, quando você for com o seu cliente na delegacia pra ele se apresentar espontaneamente porque ele é suspeito de ter cometido um crime, o delegado não vai poder prendê-lo em flagrante, mas o delegado vai poder representar pela prisão preventiva. Então, se tiver um mandado de prisão preventiva expedida contra o teu cliente, o teu cliente vai ficar lá. e ele vai ficar possuído de raiva de ti pelo fato de você não ter, ele ter te contratado pra sair de lá solto e ele ficou lá preso, né? Enfim, falamos do flagrante preparado ou provocado, que é ilegal, e falamos ainda do flagrante forjado. Turma, toda prisão ilegal deve ser relaxada. Eu quero que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Se a prisão é ilegal, qualquer prisão, ela deve ser imediatamente relaxada. Porque um dos pontos que a gente vai trabalhar é a liberdade de ória. Liberdade provisória tem como pressuposto um deles que a prisão seja legal. Porque, repito, se a prisão foi ilegal, a petição que o advogado vai entrar, a decisão que o juiz vai dar se chama relaxamento de prisão. Óbvio, o advogado pode entrar com a Bias Corpus e o advogado vai pedir, vai entrar com a Bias Corpus pedindo a expedição do alvará de soltura, que alvará significa autorização de soltura, ou seja, autorização para a pessoa sair, e o advogado ele vai pedir o alvará de soltura porque a prisão é ilegal, ou seja, vai dizer que a prisão deve ser relaxada. Como é o flagrante preparado ou provocado? Aqui é quando você suspeita que a pessoa é criminosa. Aí você planta uma situação criminosa e lá cometeu o crime, mas você evita que aquele crime aconteça. Então você está desconfiado que a empregada doméstica está tirando dinheiro da sua gaveta, você um dia bota dinheiro lá na graveta e fica só esperando ela ir lá cometer o crime. Qual é o problema aqui? É que você plantou a cena do crime. Assim que ela tirou lá o dinheiro você está presente de flagrante, vagabunda. Então, nesse caso, o seu flagrante é ilegal. Se você for para a delegacia e contar exatamente o que eu estou dizendo, que você desconfiou que ela estava subtraindo dinheiro da sua gaveta, você botou o dinheiro lá, aí você ficou ali escondida, a empregada foi lá e tirou o dinheiro e você prendeu no flagrante, nesse caso o flagrante é ilegal. E por que o flagrante é ilegal deve ser relaxado, é até sumulado, sumula 145 da STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia e esse que é a polícia, a gente já explicou que pode ser pela polícia qualquer do povo, torna impossível a consumação. E aí a gente já falou de sistema de vigilância, que o fato do supermercado, da loja, da americanas, ter segurança lá, ter sistema eletrônico de segurança, caso eles viram alguém subtraindo algo e prendendo o flagrante, isso não exime o flagrante, não é a mesma coisa. O supermercado não armou para você ir lá e tirar. Não, ele não armou para isso, não foi a intenção dele, por isso que há diferença. E aí, turma, falamos também da questão do flagrante na lei de drogas, que vai ser ilegal no verbo vender, mas vai ser legal nos verbos anteriores. E vimos que nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante de delito enquanto não cessar a permanência. O que esse artigo quer dizer? Crime permanente, turma, é o que você viu em penal 1. Crime permanente significa aquele crime que se consuma ao longo do tempo. a todo tempo aquele crime está se consumando. Com certeza, o seu professor deu como exemplo o crime de sequestro, o crime de sequestro cárcere privado. Enquanto você está com a pessoa sequestrada, enquanto você está com a pessoa em cárcere privado, você está em flagrante de delito, você está cometendo infração penal. se você está cometendo infração penal, então, tem uma pessoa ali outro dia, há uns 5 anos atrás, a filha do dono da Rabelo, ela estava, a filha do dono da Rabelo, ela estava num cativeiro lá em Taitinga, agora eu não lembro. Enfim, a polícia descobriu onde era e a polícia chegou entrando arrombando logo tudo. A polícia pode fazer isso? Pode. Porque enquanto você está com alguém sequestrado, você está cometendo infração penal. Então, por isso que nessas infrações permanentes, o agente está em flagrante de delito enquanto não cessa a permanência. Então, enquanto você está com a vítima sequestrada, você pode ser preso em flagrante de delito. Outro exemplo, enquanto você tem droga guardada na tua casa, enquanto tem droga lá, a polícia pode chegar e te prender em flagrante de delito. Por quê? Porque são infrações permanentes. Na infração permanente, entende o agente em flagrante de delito enquanto não cessa a permanência. Show! Depois do flagrante, já eu vejo se vocês estão com alguma dúvida, tá? Isso é só revisão que a gente falou muito na aula passada. Depois do flagrante preparado ou provocado, que é ilegal, a gente viu o flagrante forjado, que é ilegal também. O flagrante forjado, ele é diferente do preparado, porque no forjado, a autoridade policial, por exemplo, ela forja que você cometeu o crime, mas você nunca cometeu o crime nenhum. Aí a gente conversou, né, sobre se você tem carro popular, como um Gol, um Celta, geralmente você é muito parado em blitz. E aí nas blitz, pode ser que o policial coloque lá uma droga no teu carro que você não tinha. E era pra te incriminar mesmo. Nesse caso, é um flagrante forjado. Se é um flagrante forjado, é um flagrante ilegal. Se é um flagrante ilegal, você deve ser relaxada à prisão em flagrante. Lembre, prisão ilegal, a gente pede um relaxamento de prisão. Pronto, até aí foi a nossa aula passada. Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Ninguém escreveu nada. Deixa eu só ver aqui. A imagem do professor está travando? Gente, todo dia é isso, né? Eu não sei o que eu faço com a minha internet. Querem que eu tente mudar aqui? Turma, é melhor, será? O que vocês acham? Mudo? Vou tentar mudar, tá? Todo dia é isso. Todo dia não, né? Na realidade, é engraçado, porque é só nessa aula. Acho que é por isso que eu não lembro de colocar. Porque é só nessa aula. Eu toda vida dou aula nesse... Mesmo... Eu canto e nunca tem problema, mas acho que já é a terceira aula que vocês reclamam. No celular fica melhor. No meu, né? Que tu tá dizendo, Inês. É, Luizio tá falando... Isso, tá. Deixa eu... Peraí, tomando rapidinho. Talvez eu caia, não saia ou não, sabe? Será que eu caí? Enquanto isso, eu vou procurar. Rapaz, choveu hoje, não foi? Onde eu tô, choveu também. Aí, o tanto de muriçoca... Pronto. Doendo. Enfim. Pronto, já passei. Show. Então, já mudei pro celular, tão me vendo melhor. Pronto. Então, a partir da terça-feira é feriado, a partir de quinta que vem, eu já conecto no celular que fica melhor. Pronto, já tô conectado no meu celular. Pelo amor de Deus, que dê certo. Turma, algum dúvida sobre o que eu expliquei até agora, que foi só em relação à aula passada? Posso começar essa aula? Posso? Sim, não. Deu um feedback aí. Acho que eu posso. Acho que eu vou começar aqui. Show. Então, vou começar. Seguinte, então, hoje a gente vai ver outros tipos de flagrante e a gente vai ver, além de outros tipos de flagrante, o procedimento da prisão em flagrante. Pra gente ver outros tipos de flagrante, e turma, a doutrina é incansável, tá? Que você vai achar, tipo assim, vai ter doutrinador que vai colocar uns 30 tipos de flagrante. Eu trabalho com esses que são os que mais caem em prova, tá? Se você vir no livro um outro tipo de flagrante e ficou em dúvida, pode me perguntar. Mas pode ter certeza que eu dou aula pra concurso público há 12 anos, pode ter certeza que eu sei o que eu tô falando. O que cai são esses tipos de flagrante, certo? Então, vamos lá. O flagrante esperado, turma, ele é um flagrante legal. E ele é um flagrante legal e eu fico muito medo de você confundi-lo, por favor, não confunda, com o flagrante preparado ou provocado. No flagrante preparado ou provocado, que é ilegal, você armou a cena do crime. Então, você deixou lá o dinheiro pra ver se alguém ia lá pegar. Você deixou lá o objeto, o seu celular, pra ver se alguém ia lá pegar. No flagrante preparado ou provocado, você preparou a cena do crime. No esperado, você não prepara a cena do crime. Como é que acontece no esperado? Você recebe, por exemplo, a polícia recebe uma denúncia anônima dizendo que em determinado horário vai acontecer um aborto na clínica tal. O que é que a polícia tem a ver com aquele aborto? Ela não preparou aquele aborto. O que é que a polícia faz? Ela vai lá na clínica tal e fica esperando. Se ela realmente vê que o flagrante, que o aborto está acontecendo, ela está autorizada a prender todo mundo em flagrante. Professor, e por que é legal? Não, porque por nenhum momento a polícia, nesse caso, ela preparou a cena do crime. Ela só recebeu uma denúncia dizendo que aconteceu um aborto na clínica tal, dia tal, hora lá, tal. Ela foi lá e ficou esperando. Se o crime de fato aconteceu, que ela não interviu pra que acontecesse, ela vai lá e prende todo mundo. Então a diferença do flagrante esperado é que no esperado, a pessoa que prende em flagrante não preparou a cena do crime. Ela ficou sabendo que o crime ia acontecer. Foi lá, verificou. Ficou esperando acontecer. Aconteceu, foi lá e prendeu em flagrante. É diferente do flagrante preparado ou provocado. Porque o flagrante preparado ou provocado, a autoridade, ela prepara a cena do crime pra que aquele crime ocorra. E aí, quando o crime está ocorrendo, ela evita que o crime aconteça. Tá dando pra entender, turma, a diferença? Então, no esperado é legal porque a autoridade, a autoridade, a pessoa, ela não atua para que o crime aconteça, para que o crime aconteça. Ela simplesmente fica sabendo do crime e vai lá e espera acontecer. Se acontecer mesmo, puff, prende em flagrante. E é legal. Show. E agora, se tiver alguma dúvida, é só falar. E agora, a gente vai falar do último flagrante, que é o flagrante retardado ou procrastinado. Esse flagrante retardado ou procrastinado, ele é legal, mas ele só é previsto em duas leis. A primeira lei é a lei de drogas. É a lei de drogas. E a segunda lei é a lei de organização criminosa. É a lei de drogas e a lei de organização criminosa. Na lei de drogas, eu acho que, como até que é o artigo 53 da lei de drogas, deixa eu até colocar aqui pra vocês, enquanto eu procuro aqui, eu vou explicando pra vocês. o que é esse flagrante preparado ou provocado? Ou, o que é esse flagrante retardado ou procrastinado? E você nota outros nomes, tá? Ação controlada, ou então qualquer outro sinônimo que quer dizer de retardado. O que é esse tipo de flagrante? A gente viu que, preste atenção, por favor, tá? A gente viu que, que as autoridades policiais e seus agentes devem prender em flagrante. É o flagrante compulsório. Quem está em flagrante de delito? Então, a autoridade policial deve prender quem está em flagrante de delito. E quem é que está em flagrante de delito? Quem está, por exemplo, cometendo a infração penal. A lei de drogas e a lei de organização criminosa, que são as únicas duas que traz essa hipótese de prisão em flagrante, elas permitem que a autoridade policial não prenda na hora. Elas permitem que a autoridade policial fique esperando o crime acontecer, fique esperando a melhor hora de prender e não naquele momento. Professor, não entendi. Imagina aí que a autoridade policial descobre na interceptação telefônica que vai chegar um carregamento de drogas hoje lá no porto do Mucuripe. Aí a autoridade policial ficou sabendo disso e ficou lá espreitando. Quando ela vê o carregamento de drogas chegando, o que ela era para fazer em tese? Prender logo todo mundo. Só que o legislador sabe que se prender todo mundo ali, não prende quase ninguém e não prende quase nenhuma droga, não desarticula a organização criminosa. Aí o legislador ele dá autorização para a polícia esperar um pouco e não prender naquele momento. Ou seja, esse flagrante ele acaba sendo uma relativização do flagrante compulsório. É uma relativização do flagrante compulsório. Por quê? Porque pelo flagrante compulsório assim que a autoridade policial estava vendo aquele carregamento de drogas em chegar ali no porto do Mucuripe ela tinha por obrigação de prender na hora. Só que a lei de drogas é a lei de organização criminosa e disse assim não. Se prender na hora não desestrutura aquela máquina de drogas aquela organização criminosa. Então o que é que faz? Fica escondidinho a polícia vendo o descarregamento da droga e vendo até onde vai ser o depósito dessa droga. Quando chegar no depósito a polícia vai poder prender e vai achar mais drogas vai achar mais gente e vai poder desmantelar aquela organização criminosa. Tá dando pra entender o que é o flagrante esperado ou retardado ou procrastinado? O flagrante retardado ou procrastinado? Aqui no artigo 53 diz assim da lei de drogas eu vou colocar lá é o inciso 2 que eu preciso. Ele vai falar assim em qualquer das hipóteses da persecução criminal persecução vocês já sabem significa investigação criminal processo criminal em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei que é a lei de drogas são permitidos além dos previstos em lei mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público os seguintes procedimentos investigatórios aí vem o inciso 2 olha o que o inciso 2 diz a não atuação policial sobre os portadores de drogas seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua elaboração que se encontram no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes da operação de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível então olha aí turma o que é que o artigo 53 inciso 2 está falando da lei de drogas a lei de drogas tá só pra vocês saberem é a lei 11.343 de 2006 então a autoridade policial ela vai ter autorização do juiz essa ela precisa de autorização do juiz na outra na lei de organização criminosa não ela vai vai precisar de autorização do juiz pra poder não prender na hora ela ficou sabendo interceptação telefônica que vai chegar carregamento de drogas ela já entra com requerimento pro juiz pra o juiz permitir que eles não prendam lá na hora isso é a lei de drogas a lei de organização criminosa que é a lei 12.853 a lei 12.853 ela também é 13.53 ela também turma prevê essa questão da não atuação da prisão em flagrante não vou lembrar qual é o o artigo eu devia ter visto antes da aula eu fico um pouco aperreado deixa eu só ver aqui então a não atuação peraí depois eu digo pra vocês não peraí lei de organização criminosa deixa eu botar aqui flagrante flagrante é retardado galera a galera tá entrando muito atrasada na aula acaba atrapalhando um pouco o choc artigo 8 2850 ah 50 de 2013 sabe que tinha alguma coisa errada lei 2850 de 2013 lei 2850 de 2013 aí turma nessa nessa lei é permitido que essa tal dessa ação controlada gente coisa chata o povo fica com esses sites chatos né de entrar vamos lá vamos lá tem um flagrante pra gente da atuação policial pra gente que não guardar não atuação ah depois eu boto o artigo aqui não vou achar agora não mas enfim é a lei 2850 de 2000 a lei 2850 de 2013 pronto aí eu vou colocar são as duas leis turma que permitem esse flagrante retardado provocado show esse flagrante procrastinado que a autoridade policial não atuar na hora desde que tenha autorização judicial show show deu pra entender turma tudo até aí depois eu boto aqui o artigo que aí eu que eu procuro melhor pra vocês alguém tem alguma dúvida pessoal sim ou não não tem filtração de agentes acesso a registro sim turma alguém tem alguma dúvida que eu tô procurando aqui eu tô agoniado que eu não tô achando mas enfim ninguém tem dúvida só pra é a lei de organização criminosa Inês ela vai dizer que o juiz precisa ser comunicado e a lei de drogas ela vai dizer que o juiz precisa da autorização então a diferença é essa é que na lei de organização criminosa ah tá aqui a ação controlada pronto consiste o artigo oitavo consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa a ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada desde que é mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação da prova e a obtenção das informações o retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que se for o caso estabelecerá os seus limites e comunicará ao ministério público então perceba que por nenhum momento deixa eu colocar aqui pra vocês por nenhum momento a lei de organização criminosa obriga que o delegado precise de autorização diz que o delegado precisa tão somente comunicar o juiz coloquei aqui no material deu pra entender Inês? ah o Júnior colocou aqui obrigado Júnior valeu mesmo pronto show de bola eu tava agoniado galera que eu não tinha achado e fazia tempo que eu não falava dessa lei massa então vamos lá então você entendeu que tá em flagrante delito a pessoa pode ser presa ela tá cometendo crime acabou de cometer foi perseguido foi encontrado com armas instrumentos objetos que faz presumir se ele é autor da inflação você vai lá e prende em flagrante o que é que você tem que fazer? então a nossa matéria agora é conversar sobre o procedimento tô procurando aqui como é que eu coloquei o 3 procedimento turma da prisão em flagrante o procedimento procedimento da prisão em flagrante delito o procedimento da prisão em flagrante delito como é que vai ser certo? agora antes de eu começar a falar dos procedimentos do flagrante delito eu preciso falar em algumas observações a primeira observação são para as impos você já sabe o que é impo impo é infração de menor potencial ofensivo que tá definido na lei de 1999 de 95 as infrações de menor potencial ofensivo que são todos os crimes e que a pena máxima é igual ou menor do que 2 anos e todas as contravenções penais elas não admitem a prisão em flagrante de imediato até já conversei isso com vocês quando eu conversei isso com vocês foi quando eu falei lá daquele empresário do Austin lembra? que ele cometeu em tese desacato e aí foi preso em flagrante não, teve nada de prisão em flagrante o que eu vou falar não vale para as impo para as infrações de menor potencial ofensivo por quê? porque se eu cometo um desacato contra uma autoridade eu cometo crime de ameaça eu dou uma lesão corporal em alguém então são três exemplos tem vários outros de infração de menor potencial ofensivo então a gente está num barco acabou a quarentena eu me revoltei e deu um burro no colega você não pode dizer ah, sou estudante de direito você está em flagrante de delito vou te prender você não pode me prender você só me conduz até a delegacia para a laboratória do TCO a gente já conheceu sobre isso e lá na delegacia só vai só vai haver o auto de prisão em flagrante o APF se o autor do fato que sou eu autor do fato se recusar a assinar o termo de comparecimento a audiência preliminar a audiência preliminar dos juizados especiais dos juizados especiais então veja o que eu vou falar agora não vai valer prioritariamente para quem comete uma infração de menor potencial ofensivo porque quem comete uma infração de menor potencial ofensivo é conduzido até a delegacia e a lei dos juizados especiais ela quer o máximo evitar a prisão ela deixa isso muito claro que ela não quer prender então lá se eu desacato uma autoridade se eu dou um murro em alguém e você ser estudante de direito sabe que pode me prender em flagrante se eu estiver cometendo a infração penal se essa infração penal que eu estou cometendo é uma infração de menor potencial ofensivo você vai me levar até a delegacia lá não vai ser feito o auto de prisão em flagrante lá vai ser feito o TCO aí o delegado vai me perguntar se eu concordo em comparecer a audiência para eliminar se eu disser sim querido delegado eu concordo em comparecer a audiência para eliminar simplesmente ele não pode lavrar o auto de prisão em flagrante o APF deu pra entender então o que eu vou falar aqui não vai valer pelo menos a priori pra quem comete infração de menor potencial ofensivo vai valer pra quem comete furto roubo latrocínio homicídio estelionato mas não pra quem comete infração de menor potencial ofensivo deixa eu ver aqui pronto obrigado o Júnior já colocou exatamente hoje ele tá com a energia toda não é não cara muito bem brigadão aí pela ajuda show então vamos lá qual é o procedimento da prisão em flagrante certo quando a pessoa comete o crime você tem que dar voz de prisão a essa pessoa certo lógico turma se você ou qualquer do povo você não vai precisar saber de tudo isso que eu tô falando mas a autoridade policial quando nota que alguém comete o crime ela dá voz de prisão aqui no Ceará a gente fala muito tese de preso no caso seria em tese né você está preso e além de dar voz de prisão tem que falar pra ela o chamado direitos de Miranda o Miranda's right o que é esse direito de Miranda a gente vê muito em filme que o delegado quando prende ele diz assim você está preso você tem direito de ficar calado você tem direito de um advogado pronto esses são os direitos de Miranda então alguém quando é preso se for em flagrante tem que dar voz de prisão esteja preso e tem que dizer que a pessoa tem direito de ficar calado e que tem direito a um advogado e tem direito ainda um advogado ficar calado e tem direito também a fazer uma ligação né essa ligação é que ele tem direito de comunicar a alguém a prisão dele então veja quando a autoridade policial prende ela é obrigada a falar você tem direito de ficar calado você tem direito a um advogado e você tem direito também a comunicar alguém da sua família que é a tal da uma ligação na prática isso acaba não acontecendo muito não tá bom se for prisão em flagrante basta fazer essas três coisas né dar voz de prisão e dizer esses três direitos se for uma prisão preventiva ou qualquer outra prisão que depende de mandado judicial já falou que toda e qualquer prisão depende de mandado do juiz a única prisão que não depende do mandado do juiz é a em flagrante se for outra prisão além de falar tudo isso dar voz de prisão falar esses três direitos que é do cara ficar calado que ele tem direito a um advogado e que ele tem direito a uma ligação que é pra falar pra alguém a prisão dele além desses três direitos de Miranda tem que se mostrar o mandado de prisão pra ele muito embora se a infração foi inafiançável o CPP relativiza mas tem que mostrar o mandado de prisão pra ele como regra então cometeu o crime a pessoa tá lá em flagrante tá nas situações do artigo 302 do CPP aí você dá voz de prisão pra ele e fala do direito de Miranda aí você leva a pessoa até a delegacia na delegacia vocês vão fazer o APF o que é o APF? é o auto de prisão em flagrante delito o auto de prisão em flagrante delito lembrem que feito o auto de prisão em flagrante delito flagrante delito feito o auto de prisão em flagrante delito instaura-se automaticamente o inquérito policial não esqueça prendeu em flagrante automaticamente instaura inquérito policial óbvios o APF o APF instaura automaticamente o APF não esqueça pelo amor de Deus não esqueça show como é que vai ser esse auto de prisão em flagrante nesse auto de prisão em flagrante turma a primeira pessoa a ser ouvida nesse auto de prisão em flagrante vai ser o condutor o computador tá travando hoje eu não sei porque eu já até resetei resetei o novo até reiniciei e ele continua travando mas enfim então o primeiro a ser ouvido é o condutor quem é o condutor? é o condutor do preso em flagrante o primeiro a ser ouvido é o condutor do preso em flagrante depois são ouvidas duas testemunhas testemunha 1 e testemunha 2 deixa eu falar pra vocês como é que acontece na prática eu até na aula passada perguntei se algum de vocês já tinha feito alguma prisão em flagrante ou conheci alguém que já fez porque 99% das prisões em flagrante são feitas pelos policiais e aí os policiais eles geralmente observam eles andam em 3 quando um policial tá lá em rotina e ele vê um assalto e consegue alcançar a pessoa pra prender em flagrante um daqueles policiais ele vai ser considerado o condutor um dos policiais aí eles pegam o cara e levam pra delegacia pra fazer o auto de prisão em flagrante esse é o que um deles vai ser o condutor o outro vai ser a testemunha 1 e o outro vai ser a testemunha 2 a gente diz tá que o APF ele goza de uma característica de ser de ser quebrada o APF ele é compartimentalizado digamos assim como assim cada pessoa cada pessoa que é ouvida no APF recebe a cópia do depoimento dela e está liberada está liberada em outras palavras o condutor porque até 2008 tá essas pessoas tinham que ficar na delegacia esperando até acabar o APF e hoje em dia não mais desde 2008 o condutor que 99% das vezes é o policial ele vai lá o delegado pergunta pra ele toda a situação porque é que ele prendeu como é que foi depois do depoimento dele ele está liberado o condutor ele vai receber a cópia do depoimento dele e ele também vai receber o que a gente chama de recibo de entrega de preso ele também vai receber o que a gente chama de recibo de entrega de preso o que seria esse recibo de entrega de preso o recibo de entrega de preso é pra ele ter a segurança de que a partir daquele momento o preso não está mais sobre a responsabilidade dele e também pra ele saber que ele vai responder por tudo que aconteceu com o preso do momento da prisão até aquele momento da delegacia quando o momento do crime até o momento da delegacia porque o preso vou já falar pra vocês ele é encaminhado pro IML então pra quê? pra fazer o exame de corpo de delito no preso então se eu fui preso em flagrante eu vou ser encaminhado ao IML pra fazer o exame de corpo de delito pra saber se alguém me torturou e se eu tiver sido torturado a culpa vai ser de quem? desse condutor mas aí se eu tiver sido torturado depois se eu tiver feito o IML o laudo não, tô bem aí de repente eu volto pra prisão sou torturado lá e forem acusar o condutor o condutor vai poder falar assim não eu recebi o recibo de entrega de preso eu tava responsável por ele até ontem quatro horas da tarde ele fez o exame de corpo de delito e sim que não detectou a tortura eu não tenho nada com isso então o condutor que ele provavelmente vai ser um policial militar ele recebe cópia do depoimento dele e recebe o chamado recibo de entrega de preso depois é ouvida uma testemunha a testemunha 1 a testemunha 1 também na grande maioria das vezes é um policial recebe cópia do depoimento e tá liberado pra poder pra poder proteger a sociedade e depois recebe um outro testemunho vai ser ouvida e essa outra testemunha também recebe um cópia do depoimento dela e está liberada como eu falei aqui cada pessoa que é ouvida no alto de prisão em flagrante recebe cópia do depoimento dela e tá liberada pra proteger a sociedade sobre a testemunha sobre a testemunha eu preciso ainda falar algumas coisas porque a regra que a gente vai trazer as chamadas testemunhas presenciais o que são essas testemunhas presenciais são testemunhas que presenciaram o crime presenciaram a inflação contudo pessoal a ausência dessas testemunhas não impede a ausência de testemunhas não impede a prisão em flagrante a ausência de testemunhas não impede a prisão em flagrante não impede a prisão em flagrante o computador está todo doido eu aperto espaço ele não vai mais enfim pronto como assim professor e isso tudo que a gente está conversando está aqui no artigo 302 do CPP deixa eu pegar aqui 302 302 não está no artigo 306 do CPP quando ele fala assim 304 302 pronto desculpa está no 304 parágrafo segundo que ele vai falar assim apresentado presa autoridade competente ouvirá esta ou seja autoridade competente ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura entregando a este ao condutor cópia do termo e recibo de entrega de preso e em seguida procederá ao tivo das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado chegou já lá sobre o que é a amputação que lhe é feita aí olha o que é que diz o parágrafo segundo do artigo 304 a falta de testemunhas da infração não impede o auto de prisão em flagrante mas nesse caso com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade é o que a gente chama de testemunha fedatária é o que a gente chama de testemunha fedatária eu sou não entendi nada voei viajei então vamos lá o que é que que tá falando tá fedatária o que é que que tá falando tá falando que tudo que eu tô falando vou até colocar aqui pra você dar uma lida depois artigo 303 seguintes pra você dar uma lida tá bom pronto é tá falando que quando alguém chega na delegacia porque foi preso carnaval o cara tá lá embriagado teve teve briga matou o outro roubou leva pra delegacia pra quê? pra ser feito o auto de prisão em flagrante é esse auto de prisão em flagrante vai começar com a oitiva do condutor o condutor é ouvido recebe cópia do depoimento dele recebe o recibo de entrega do preso e o condutor está liberado depois é ouvida a testemunha 1 e depois a testemunha 2 a regra é que tem que ser testemunha presencial testemunha que presenciou o crime contudo a ausência de testemunha presencial não impede pessoal a ausência de testemunha presencial não impede a prisão em flagrante nesse caso vai ter que assinar o auto de prisão em flagrante o que a gente chama de testemunha fedatária quem é essa testemunha fedatária? é assim vamos supor que você esteja na delegacia pra fazer um BO um baletinho de otário né? como a gente já conversou e você está lá na delegacia pra fazer um BO porque sei lá seu carro foi furtado e aí chegou um policial sozinho com um preso e aí não tinha testemunha presencial era um estupro por exemplo não tinha testemunha presencial o que é que acontece? o delegado vai olhar assim ah não tem testemunha presencial? tem não pois pera aí o escrivão deu uma olhada se tem alguém lá fora o escrivão vai lá fora e vê você lá o pobre coitado você e sua mãe lá esperando pra fazer o auto por exemplo ou pra fazer o BO aí vai dizer assim ei bichinha vem cá aí você pessoal vai depor sobre o estado que o preso chegou vai depor sobre o procedimento do flagrante sobre tudo que você viu ali aí sabe o que vai acontecer depois de dois anos? vai tá eu morto de lindo na tua porta oi fulaninha tudo bom? meu nome é Cisno eu sou oficial de justiça você tá sendo intimado pra uma audiência e você audiência? não não tem nada a ver com audiência não sei o que pois é a gente já conversou sobre isso que quando o juiz criminal chama você é obrigado a ir olha que legal sob pena de responder por crime de desobediência pagar as custas das diligências porque você não foi sofrer condução coercitiva e ainda pagar a multa oh que legal e professor posso me recusar a ser testemunha? não você não pode se recusar a ser testemunha tem as testemunhas que podem se recusar que são os parentes vocês vão ver em processo penal 2 e tem as que são impedidas de depor que são profissionais que tem o dever de guardar segredo mas isso você vai ver em processo penal 2 por ora eu quero só que você saiba que o auto de prisão em flagrante começa com a etiva do condutor o delegado vai ouvir o condutor depois vai ouvir a primeira testemunha e depois a segunda testemunha todo mundo tá liberado depois que é ouvido a ausência de testemunha presencial não impede a prisão em flagrante e faltando testemunha presencial o delegado vai chamar duas testemunhas que testemunharam a apresentação do preso à autoridade ou seja você testemunhou a forma como o preso chegou lá como ele foi tratado a forma como foi feito o auto de prisão em flagrante legal né deixa eu saber se vocês estão com dúvida só um minutinho tem uma dúvida aqui acho que é uma dúvida professor Juliana professor no MP pude perceber nos IPs que costumeiramente quando a prisão em flagrante era efetuada por mais de dois policiais a UTIVA era a mesma Juliana isso acontece é um problema da prática que não deveria ser copio e cola o que a Juliana tá falando é assim o depoimento do condutor vai ser igual o da testemunha 1 igual da testemunha 2 e é exatamente isso que acontece na prática porque eles dizem assim ah pra que isso você já sabe tudo que ele falou eu confirmo aí ele diz o condutor João falou isso aí puf o condutor José falou aquilo que é a mesma coisa e o condutor sei lá Igor falou aquilo aí a mesma coisa ele diz copio e cola é mesmo viu Juliana obrigado aí pela colaboração aí Juliana eu te pergunto na realidade pra todos vocês se houver uma nulidade digamos que isso seja nulo que não é não é vai atrapalhar o processo penal não lembra o que a gente falou que nenhuma nulidade do inquérito policial ou da fase processual contamina a ação penal que vai dar origem não esqueça isso tá a Liana falou assim Juliana se eu não tiver assim se não tiver sido satisfatória é só falar Liana professor o fato de a pessoa que está dando a voz de prisão não falar o direito de Miranda pode ser uma tese de defesa alegando que estariam sendo suprimidos ou é Liana é assim qual é o problema tem que avisar o juiz em 24 horas tem que permitir a ele tudo isso o delegado conseguindo tudo isso o delegado escreve que foi dado a ele a opção de ter advogado que foi dado a ele a opção de comunicar com a família e que ele não recusou ou que ele recusou tudo isso o delegado tem que deixar consignado e o delegado a priori ele tem fé pública a fé pública de nenhum agente é absoluta ela é relativa então pra te responder Helena pode ser uma tese de defesa pra ensejar o relaxamento de prisão na teoria pode até porque eu vou chegar uma hora quando eu começar a falar de relaxamento de prisão eu vou chegar uma hora que eu vou falar assim galera descumpriu qualquer procedimento desse que a gente está conversando eu já vou falar agora todo esse procedimento que eu estou conversando aqui o que for descumprido a prisão é ilegal então a gente vai falar da ilegalidade formal que é a procedimental exatamente essa que a gente está conversando e a gente vai falar da ilegalidade material então quando se deixa de estar na voz de prisão a polícia de dizer o direito de Miranda tem uma ilegalidade formal procedimental tem posso alegar relaxamento de prisão pode mas o problema vai ser se o delegado conseguir comprovar que tudo que o direito de Miranda coloca foi cumprido que o ato de prisão e flagrante chegou em 24 horas para o juiz que chegou também em 24 horas para o Ministério Público para a Defensoria Pública todo esse procedimento a gente vai falar então na teoria Liana pode mas na prática sim tem que ver o caso até porque o direito penal é muito casuístico alguma dúvida turma até aí posso continuar show valeu Liana então vou continuar aqui tá depois turma que é o vidro condutor a testemunha a testemunha 2 é ouvido o criminoso é ouvido o chamado flagrante é ouvido o apresentado é ouvido o apresentado tem gente entrando agora é ouvido ah não é meu whatsapp deixa eu tirar aqui é ouvido o apresentado é ouvido o preso em flagrante e aqui turma o código de processo penal perceba o retrocesso que é o processo penal tá assim o que eu não escorde é de 1941 ele já foi retalhado retalhado tem projeto de lei pra ter outro e não vai pra frente agora mesmo o pacote de crime retalhou mais ainda qual é o processo penal o fato é que só existe processo penal porque como regra alguém foi vítima do crime e se alguém foi vítima do crime significa que a vítima deveria ser valorizada olha aqui o artigo 304 e o artigo 304 não fala turma da oitiva da vítima diz que vai a autoridade ouvirá o condutor depois ouvirá as testemunhas e depois vai fazer o que? o interrogatório do acusado cadê a vítima aqui pessoal? uma redação que foi alterada em 2005 cadê a vítima? então não é prevista a oitiva da vítima contudo o código o delegado ele pode ouvir a vítima bem da verdade ele deve ouvir a vítima certo? mas eu queria só mostrar pra vocês que o nosso querido código ele não prevê essas questões show então bora bora continuar depois é ouvir o preso aí o que é que acontece depois disso? o preso depois disso o preso ele é encaminhado ao IML encaminhado ao IML a PFOC pra que que ele é encaminhado ao IML a PFOC? para a realização do exame de corpo de delito ele é encaminhado ao IML para a realização do exame de corpo de delito e aí o que que acontece? e aí turma o delegado ele tem 24 horas pra fazer um bocado de coisa o que o pobre delegado vai ter que fazer nesse prazo de 24 horas em 24 horas ele tem que encaminhar o APF eu vou começar nesse aqui não ele tem que em 24 horas entregar a nota de conta ao preso ele tem que em até 24 horas fazer o que? para aí colocar assim aí sob pena de a prisão se tornar ilegal e se a prisão se tornar ilegal você já sabe né vai ser relaxamento de prisão o fato é que o delegado tem 24 horas pra entregar a nota de culpa ao preso o que é a nota de culpa? a nota de culpa é um documento que diz por que o preso tá preso diz quem foi que prendeu ou seja quem foi o condutor diz quem foram as testemunhas e desculpa e a lei de abuso de autoridade ela prevê que tem que identificar o condutor porque como é que eles fazem na prática na prática como quem prende na maioria das vezes é um policial eles botam só a matrícula do policial essa nota de culpa ela vai ser entregue ao preso e aí na prática eles colocam só a matrícula do policial e a lei de abuso de autoridade a nova que entrou em vigor dia 4 de janeiro desse ano ela previu que tem que ser identificado o nome do condutor pra que? pro preso ir lá depois e matar só pode né porque não tem sentido e esse é o direito constitucional o preso tem direito a identificação de quem o prendeu então tem que também dizer quem foram as testemunhas tem que dizer também onde o caba tá preso então em até 24 horas o delegado tem que fazer um bocado de coisa o delegado tem até 24 horas para fazer isso que eu vou conversar com vocês agora sob pena de a prisão se tornar ilegal e se a prisão se tornar ilegal simplesmente vai haver relaxamento de prisão o delegado tem que em 24 horas entregar a nota de culpa ao preso a nota de culpa é um documento que vai dizer por que o preso tá preso quem foi que prendeu quem foram as testemunhas e onde o caba tá preso aí ele vai juntar vai entregar pro preso na grande maioria das vezes o preso não assina porque esse nome nota de culpa dá a entender que o preso está confessando o crime por isso que na maioria das vezes o preso não assina aí o que é que o delegado vai fazer vai pegar esse documento a nota de culpa e vai juntar com o auto de prisão flagrante e o que é o auto de prisão flagrante é um documento do delegado que tem todos esses depoimentos e é instaurado pelo delegado e aí o delegado junta a nota de culpa com o auto de prisão flagrante e encaminha o APF pra quem? para o juiz encaminha o APF para o MP encaminha pra defensoria pública defensoria pública mas sobra da defensoria cuidado só se o preso não tiver advogado ou não disser quem é o advogado dele então olha o que o delegado tem que fazer em até 24 horas em até 24 horas da prisão o delegado tem que entregar a nota de culpa ao preso e o preso está onde? o preso foi pro IML o preso foi pro IML pra quê? pra fazer o exame de corpo de delito pra saber como é que ele chegou na delegacia chegou bem chegou com marcas de tortura chegou com coisas de cigarros então o perito ele vai fazer uma checagem geral no preso e o fato é que turma o delegado tem 24 horas pra entregar a nota de culpa ao preso pra encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz ao promotor à defensoria pública e à defensoria pública só se o preso não tiver advogado e aí turma o código o auto de prisão em flagrante vai chegar ao juiz então o APF chega ao juiz para que? pro juiz fazer a chamada audiência de custódia audiência audiência de custódia ela era uma resolução do CNJ mas que agora foi incorporada a lei pelo pacote de crime a regra pelo pacote de crime é que essa audiência de custódia deve ser realizada no prazo de 24 horas porém turma está suspenso o artigo que diz o artigo que diz ser aprisionado ilegal caso a audiência não seja realizada nesse prazo então turma chega o APF pro juiz o que é que o juiz tem que fazer? tem que fazer a chamada audiência de custódia e a audiência de custódia ela pelo código agora a alteração do pacote de crime tem que ser realizada em até 24 horas sobre pena de ilegalidade da prisão contudo turma esse artigo está suspenso ele diz assim o artigo 306 foi modificado ele diz assim deixa eu ver aqui a prisão de qualquer pessoa em até 24 horas após a realização da prisão será encaminhado o juiz competente o auto de prisão flagrante e caso o atuado não informe o nome ou seu advogado copo integral para a defensoria pública que é o que eu falei para vocês no mesmo parágrafo de 24 horas vai ser entregue o recibo a nota de culpa ao preso aí nessa parte de 2019 está aqui após receber o auto de prisão flagrante no prazo de 24 horas após a realização da prisão o juiz deverá promover a audiência de custódia aqui o 310 e aí no parágrafo não no parágrafo quarto ele vai dizer assim transcorrindo as 24 horas após o decurso do prazo estabelecido a não realização da audiência de custódia sem a motivação e dano isso é gerar também a ilegalidade da prisão essa parte aqui está suspensa deixa eu colocar aqui para vocês show e eu vou colocar esse aqui e vou colocar para vocês saberem que está suspenso pelo STF suspenso pelo STF em sede de ADI e ação direta de inconstitucionalidade show galera e aí gostar da aula a gente vai ter que acabar porque eu vou ter outra aula já já tá tudo bem vocês ainda estão aí poxa queria tanto tão mais que a galera participasse mais das aulas tão importante esse tema espero que tenham pelo menos eles acompanhando show pois turma eu vou ter que ficar por aqui porque eu tenho outra aula já já espero que vocês estejam gostando da aula não esqueçam por favor de fazer a atividade da quarentena tá bom e é isso brigadão por tudo vou então indo embora a gente se vê quinta-feira que vem porque é terça-feriado tchau galera boa noite viu beijão até mais